Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse vídeo que é um vídeo que vocês têm me pedido bastante, que é para mostrar um pouquinho aqui do orquidário, como ele está, enfim, vou mostrar um pouquinho para vocês, vocês se lembram que eu falei num vídeo que eu tinha parado de cuidar das orquídeas, que eu não estava cuidando, enfim, então vou mostrar um pouquinho para vocês. Começou a chover aqui um pouquinho, mas eu vou tentar filmar rapidinho, tá? As minhas orquídeas estão em recuperação, estou voltando a cuidar delas aos pouquinhos, tá? E espero que logo, logo tenha bastante flores aqui para mostrar para vocês. Tem algumas orquídeas que eu perdi, gente, outras eu dei, outras eu mandei para o sítio, que é o caso daqueles simbidians, que ficavam bem ali embaixo, eu mandei tudo para o sítio e quando eu for lá eu mostro para vocês, tá? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como as minhas orquídeas estão. Aqui nesse cantinho aqui estão aquelas catleias que eu ganhei lá do orquidário quintal das orquídeas, aqui eu tenho aqueles oncidians que eu coloquei nesse nó de pinho, eu fiz o replante, tem o vídeo aqui no canal e eles estão se desenvolvendo, ó, com raizinha nova, ó, esperando uma floração mesmo, né? Aqui estão as minhas vandas, a vanda moura está florida, mas já está acabando a floração, essa daqui dá uma floração atrás da outra. Nesse tempo que eu não gravei para vocês, que eu não mostrei o orquidário, eu tive bastante floração, mas não mostrei para vocês, então ainda eu tenho que cortar as hastes aqui de algumas orquidárias. aqui no orquidário, ó, e hoje está um tempinho bem chato que fica chovendo, parando, chovendo, parando. Aqui tem aquele dendróbion que a Fabiana trouxe lá da banca do senhor Veloso e ela que está cuidando. Olha que lindo, todo florido, soltou esse broto aqui, mas essa daqui é uma orquídea que ela está cuidando e ela que vai gravar o vídeo para vocês, tá? Aqui eu tenho essa outra orquídea que é lá do quintal das orquídeas orquídeas também do orquidário, quintal das orquídeas que já deu flor, ó, tem que cortar as hastes. Algumas orquídeas, como eu falei, deram flores, eu não mostrei para vocês porque eu não estava gravando o vídeo, que é o caso dessa Wanda aqui também, ó, deu flor tudo, mas eu não mostrei para vocês. Aqui, gente, no orquidário, ainda a gente não arrumou devido às festas de fim de ano. Lembra que eu falei para vocês no vídeo desejando Feliz Natal que aqui o orquidário estava quebrado, né, que eu tenho que tirar todas as orquídeas para poder trocar essa madeira, mas devido às festas de fim de ano, meu marido ainda não teve tempo, trabalhou bastante, então ele fez essa obra de arte aqui. Colocou essa madeira para escorar, mas eu creio que no sábado ele vai dar um jeitinho aqui. Espero, né, porque essa madeira está muito feia aqui no meio do meu orquidário. Aqui estão as Wanda, gente. Aqui no fundo tem aquele vazão de Sherry Baby que está com quatro hastes florais. Eu fiz um vídeo mostrando para vocês, né, quando eu falei aqui dos problemas que eu estava passando, eu mostrei essa Sherry Baby, ela estava com duas hastes e agora ela está com quatro hastes florais. E o orquidário também que deu flor, que eu também não mostrei para vocês, é essa Sherry Baby também que está plantada aqui no tronquinho ecológico de garrafa pet. Tem vídeo aqui no canal de quando eu plantei essa orquídea e, gente, ela deu flor. Eu fiquei muito ansiosa aqui com a floração dela, mas eu não gravei o vídeo para mostrar para vocês. Sobrou apenas a hastezinha seca que eu vou cortar, mas se eu achar alguma foto aqui, que se eu não me engano eu postei nas redes sociais, eu deixo aqui no cantinho do vídeo para vocês. Aqui eu tenho essa outra vanda que também deu flor e eu não filmei para vocês, gente, vocês me desculpem, tá? Eu vou voltar agora, cuidar aqui do orquidário da melhor forma possível para que ele fique lindo como ele sempre foi, né? Aqui eu tenho outra vanda, está com bastante raiz atrás dessa madeira horrível. Aqui, ó, mais uma vanda. Aqui eu tenho outras orquídeas, olha que linda. O Donto Glossum, que eu coloquei aqui nessa Cokedama, tem bastante tempo, já soltou bastante broto e olha essas raízes, gente. Aqui a Sherry Baby que eu falei para vocês está com uma, duas, três e essa quarta aço floral aqui que já deu flor, já acabou e ela está muito bonita, gente. Ali naquele cantinho tem as minhas catleias, ali tem aquela catleia metistoglossa que foi presente do Bruno Célico, que eu estou cuidando. Aqui tem essa orquídea que está com essa haste floral, eu tenho essa pequenininha, que é um oncidium pumilum, que está com essa hastezinha e depois que der flor eu mostro para vocês. Ali no cantinho eu tenho os meus catacétons, que estão com bastante brotinhos, logo logo vem floração. Gente, olha a grossura da raiz dessa vanda. Ela deu essa raizona aqui e está soltando essas outras e aqui do outro lado tem essa outra raiz, gente. Essa aqui é aquela lavanda caneluda que eu trouxe lá do Senhor Veloso, que já deu flor aqui e ela está assim com essa raiz maravilhosa. Aqui temos a lavanda vitória que só está crescendo. Essa daqui também tem vídeo aqui no canal de quando eu trouxe aqui para casa e eu estou cuidando e acompanhando até que ela dê uma floração aqui em casa. Aqui eu tenho aquela Sophronite Cernor, que eu fiz o replante nesse nó de pinho. Ela está se desenvolvendo super bem, tem vídeo aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? E olha que linda. Que linda. Tá o meu gato que sempre gosta de aparecer nos vídeos. Aqui eu tenho outra orquídea que é lá do Orquidário Quintal das Orquídeas, que também já deu flor, mas infelizmente eu não mostrei para vocês. Essa é uma Wilsonara Solari Coronal. É a mesma daquela outra que eu mostrei no comecinho do vídeo. Aqui eu tenho aquele meu Dendrobium que eu plantei nesse troncão aqui, gente. Ele está se desenvolvendo. Aqui saiu essa coisinha branca aqui no tronco, que eu não sei o que é. Acho que deve ser de ficar molhando, né? Mas não tem nenhum problema. Aqui o enraizamento desse Dendrobium. Aqui eu tenho esse troncão, que da outra vez que eu fiz o tour aqui no Orquidário eu mostrei para vocês. Eu tinha plantado algumas Orquídeas. E elas gostaram bastante desse tronco. E estão se desenvolvendo super bem, ó. Cheio de raízes novas essa Catleia. Aqui para baixo eu tenho esse Dendrobium, que é o Dendrobium Fimbriatum. Olha o tantão de raiz que soltou, gente. Eles estão aqui debaixo do Sombrite, 50%. E se adaptaram super bem nesse tronco. Essa daqui é uma Phalaenopsis, que eu também quase perdi. Ela soltou essa folhinha nova e essas raízes aqui, ó. Que já estão abraçando o tronco. Então ela está se recuperando super bem aqui nesse tronco. Aqui deu uma doença na folha dela, que eu tive que cortar. Mas ela soltou essa folhinha nova aqui e está se recuperando. Aqui para baixo eu tenho mais Dendrobium. E tenho outra Catleia ali para baixo, gente. Aqui nesse cantinho eu tenho o Sirtopodium. Aqui eu tenho outras Orquídeas. E aqui é aquela Phalaenopsis, que ficou mais de um mês lá no Correio. Eu achei até que tinha morrido. Como ela está bonita. Então eu mostrei um pouquinho aqui do Orquidário para vocês. Agora começou a chover. Se vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa o joinha. Curte, comenta, compartilha. Me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Carina Amor Orquídea. Tudo junto. O e-mail do canal é o carinamsousa. O 979 arroba gmail ponto com. Tem o nosso grupo lá no WhatsApp. Que é o grupo Eu Amor Orquídeas. Quem quiser participar é só me chamar no meu WhatsApp. Que se tiver uma vaguinha eu adiciono, tá? E também tem o nosso grupo lá no Facebook. Que é o Carina Amor Orquídea. Quem quiser participar, manda a solicitação lá. Que eu aceito todo mundo, pessoal. Um beijão para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau.